Se ela é interesseira e tá no interesse Nós sabe o macete é bem interessante Que nós tira de tempo, as varé é foguete Goza na cara e tchau, partiu outro azante Quem sabe tira a onda surga E nós passou de milho e duca só pra debochar Desbojado, fogadão com duas na garupa Se tromba com a viatura, eu quero ver pegar Quero ver pegar Nós uma naiva de empresário lançou um jaguar Foguetamos todas as putas, lançamos um harém Empreendimentos, empresas, mansão e vários carros Só o de Lula tá querendo saber de onde vem E o nosso patrimônio pra esses bicos é inestimável BMW, Hunt, Rover e Mercedes-Benz Na garagem não tá tendo nem mais espaço Nem a Receita Federal sabe quanto nós tem Diferenciado, hoje o pai tá chato Goza na cara e já põe pra andar O tempo tá caro, um tipo raro Que vai te comer, te abandonar Zero, um é fato, o resto é segundo Come poeiro, papo é forgar No giro no mundo, contamos o placo Pão de viver, vida de marajá Diferenciado, hoje o pai tá chato Vai gozar na cara e põe pra andar O tempo tá caro, um tipo raro Só vou te comer e abandonar Zero, um é fato, o resto é segundo E como em poeiro, papo é forgar No giro no mundo, contamos o placo Pão de viver, vida de marajá Ah, ah, vida de marajá Lá, ah, ah, hoje o papo é forgar Giramos o mundo, contamos o placo Pão de viver, vida de marajá Tinha que ser bem, moleque Ave Maria, tinha que ser hoje orelha De marajá Lyra sobre estemer атibus Tinha que ser Subscreta Rajeada Tempor Deem Espírate Porque No Vamos Tap Abra Vamos No Vamos